Sabemos a grande dificuldade que está para o comerciante desde o início da pandemia. Infelizmente, muitos deles não conseguiram manter os seus comércios abertos, estão enfrentando essa crise de abre e fecha, causando um transtorno muito grande. Entendemos também a delicadeza que está no momento, a dificuldade que nós estamos vivendo, o aumento de casos no Brasil e Sorocaba não é diferente. Então, conversando com esses comerciantes, nós achamos uma alternativa dentro da legalidade, respeitando o Plano São Paulo, para que eles possam minimizar o prejuízo que eles vêm tendo durante toda essa pandemia. Que é um decreto que nós liberamos toda a frente de todo o comércio para que possa ser usado de drive-thru e ainda permitimos para aqueles comércios onde o veículo não pode passar. Como, por exemplo, na Braguinha, eles possam fazer convênios com os estacionamentos que estão ali ao redor para também fazer o sistema de drive-thru, minimizando esse prejuízo e esse impacto negativo que toda essa crise tem gerado para o comércio da cidade de Sorocaba. Quando você acha que deve ter uma resposta positiva da compra de novas vacinas e a quantidade? Estamos ansiosos para isso, nós entendemos que é o anseio de toda a população e estamos colocando toda a força nesse sentido. Nós oficializamos e enviamos e-mail para todos os institutos que estão fabricando as vacinas, que estão em testes. Já recebemos, já recebemos três cartas de intenção de compras de vacinas. A primeira vacina, liberada pela Anvisa, que nós tivermos disponibilidade de adquirir, nós vamos adquirir. Estamos lançando uma campanha muito importante, junto à iniciativa privada, para acontecer uma grande imunização na cidade de Sorocaba e, mais rápido possível, vencer esse pesadelo, essa guerra contra o coronavírus. Agora, deviante da lotação de leitos de UTI em Sorocaba, como o senhor está planejando a expansão de leitos na cidade? Todos os nossos investimentos serão naquilo que nós temos e é nosso. Por exemplo, nós investimos na UBS de São Guilherme, com 60 novos leitos, 20 de UTI, 40 de enfermaria. Agora, no centro de estabilização, ali na UPH da Zona Oeste, e esperamos em Deus que não precisa, mas, se necessário for, nós vamos ampliar leitos nas nossas UBSs, deixando os UBSs exclusivas para centro de estabilização Covid. Por quê? Porque, depois que tudo isso passar, que as pessoas forem vacinadas, Sorocaba ficará com uma estrutura que nunca teve antes, na área da saúde, podendo dar para a população a atenção que tanto merece. Que mensagem o senhor tem para o Sorocabano nesse momento? Que aguente firme, que não perca as esperanças, confie bastante em Deus, independente de religião, tenha certeza que o governo municipal está trabalhando incansavelmente, de domingo a domingo, para que o Sorocabano seja vacinado e a gente venha vencer essa crise, e nós vamos vencer. É questão de tempo, eu tenho certeza que daqui a pouco isso será apenas uma lembrança triste do nosso passado. Uma dúvida sobre o que os templos religiosos só podem atender individualmente. Como é esse processo? O decreto da Fala de São Paulo não permite mais os cultos, nem as missas, então as igrejas estão abrindo num tempo maior para que a pessoa vá lá, possa fazer a sua oração, possa receber uma oração também ali do padre ou do pastor, e voltar para a sua casa. Uma maneira deles não aglomerar, mas também não perder a fé que é extremamente importante no momento difícil que o mundo vive.